Hoje na coluna do Walter Longo nós vamos falar sobre o vidro, é um velho conhecido de todos nós, mas que de uns anos para cá tem assumido novas formas, né Walter? Exatamente, Marcelo, é interessante que o vidro, pouca gente sabe disso, mas o vidro tem uma estrutura molecular de líquido e não de sólido, o vidro que a gente conhece hoje. Na verdade ele possui uma forma que a gente pode chamar de uma substância líquida com viscosidade quase infinita. Mas na verdade a estrutura molecular do vidro que a gente conhece hoje é uma estrutura líquida. E o que a gente está vendo agora e observando, e mais recentemente foi, vamos dizer assim, desenvolvido na Alemanha e está chegando agora ao Brasil através de uma empresa chamada DPM Tecnologia, é o chamado vidro líquido, líquido de fato. Ou seja, você pega um spray de vidro líquido, passa sobre uma superfície e aquela superfície é como se acabasse ou se tornasse envidraçada com uma resistência absoluta em termos de você passar alguma coisa em cima dela e limpá-la sempre com uma facilidade absurda. Ela tem um efeito bactericida e um monte de outras qualidades que esse vidro líquido, aí sim, líquido de fato, passou a existir a partir de agora. Quer dizer, a superfície se torna impenetrável. Ela se torna impenetrável, por outro lado, ela é respirável, ela continua respirando, mas ela fica absolutamente isolada de qualquer sujeira, qualquer líquido que você derrame nela. É realmente impressionante. Vamos dar uma olhada aqui para as pessoas entenderem, né? Aqui você tem, por exemplo, um tecido, onde se você jogar uma água, evidentemente, ela imediatamente, está vendo, ela penetra no tecido e o tecido fica azul mais escuro e você percebe que ele, de alguma maneira, penetrou essa água. Quando você coloca numa superfície que foi aplicado um spray de vidro líquido, veja o que acontece. Ele fica absolutamente impenetrável, apesar desse tecido continuar respirando. Ou seja, você pode vestir uma camiseta, pode vestir qualquer tecido e ele continua respirando normalmente, apesar de absolutamente impenetrável, seja para gordura, para tinta, para qualquer coisa. A mesma coisa se a gente botar aqui num papel, vamos pegar um papel aqui para mostrar a vocês. Olha o que acontece com o papel, né? Um papel, quando você coloca água. E aqui, quando você coloca água, veja o que acontece. A água não penetra, por quê? Porque ela, de certa forma, esse papel foi envidraçado. Tem uma película muito fina, que a gente diz que tem em torno de 100 nanômetros, ou seja, ele é 500 vezes mais fino que o fio do cabelo, essa superfície. Mas quando coloca-se isso nessa superfície, imediatamente o objeto fica absolutamente impenetrável em termos de sujidade, que nós chamamos, está certo? Então é realmente algo que veio a revolucionar. Dizem que existem algumas tecnologias que a gente fala, não é possível que seja tão bom. Esta é o caso, esta é uma delas. Aquelas substâncias que surgem, aquela tecnologia que é desenvolvida, a gente fala, não é possível que isso exista. Mas existe e está aqui entre nós. Eu vou botar numa pedra pômis, por exemplo, vejam o que acontece com a pedra pômis normal. Ela imediatamente absorve essa água, penetra nessa água. Mesmo numa pedra pômis, quando eu coloco o nanômetro, vejam o que acontece. A água cai e continua impenetrável. Então o interessante desse tipo de substância é que ela acabou sendo usada no início agora para fins industriais. Nós estamos vendo vários metrôs do mundo cujos trens e cujas estações estão sendo totalmente revestidas com isso para evitar sujeira. É um efeito que evita pichação. Se você passar isso numa superfície, alguém picha, basta limpar com um pano. Mas principalmente na área da medicina, para evitar, vamos dizer assim, o desenvolvimento de bactérias, normalmente você tem um enorme sistema de limpeza desses locais. Com a aplicação do vidro líquido, as bactérias não se reproduzem da forma como seria sem o vidro líquido, o que faz então com que essa substância seja muito importante para hospitais, para clínicas, aonde a cirurgia vai ocorrer e, portanto, a preocupação com bactérias é algo obsessivo. Então, é um produto que realmente tem uma multiplicidade de utilizações. Por enquanto, ele está sendo utilizado mais em coberturas ou em, vamos dizer assim, aviões, em metrôs, mas já já vai estar disponível para o público e nós poderemos então aplicar isso em tudo, no nosso iPhone, na nossa camiseta, no que a gente quiser, com essa grande vantagem de evitar sujeira e, ao mesmo tempo, continuar respirado. Walter, esse produto ainda é usado em escala industrial e não está disponível ao consumidor. Mas qual o preço dele? Olha, esse produto foi desenvolvido na Alemanha, no Brasil tem uma empresa, a DPM Tecnologia, que está comercializando, distribuindo ele, mas é um produto que já já vai estar entre os consumidores. Agora, é um produto que deve ser muito barato porque a substância, a matéria-prima dele é a areia, ou seja, a coisa é uma das materiais mais abundantes na Terra. Na verdade, trata-se do que a gente chama de dióxido de silício, cuja matéria-prima para fazer o dióxido de silício, nada mais é do que a areia que a gente encontra em qualquer praia aqui do Brasil. Bom, Walter, esse produto também vai proteger os eletrônicos da chuva, né? Os smartphones, por exemplo. Exatamente, da chuva ou de qualquer outro tipo de problema quando você derruba, por exemplo, esse celular seu, por acaso, dentro da pia, né? Ou seja, o importante desse produto, que no Brasil chama-se Ecoglass, esse vidro líquido, é que, na verdade, ele torna a superfície impenetrável para a sujeira, para a água, mas continua respirável. E isso é a beleza desse tipo de material.